Tem uma mina perseguindo a Paola de Oliveira, cara. É, cara. É um absurdo. Que história é essa, mano? Uma fã perseguindo a Paola de Oliveira. Então, aí depois eu... Quando eu ouvi essa história primeiro, eu falei assim, pô, cara, bloqueia, né? Cara, ela bloqueava, a pessoa mudava o perfil, mudava a linha mesmo. Por isso que você fica dando drela pra fã... Acaba que nem o John Lennon aí, de repente, né? É, não, não. Você dá a mão, a pessoa quer o braço. Entendeu? Eu entendo perfeitamente. Ah, a Luana Piovani é mala. Não, cara. A Luana Piovani não é mala. A Luana Piovani é uma mulher que tem as suas opiniões. Eu posso não concordar com várias delas, mas ela tem as suas opiniões e ela sabe bem o quanto o fã é um idiota. A Luana Piovani é uma das mulheres mais livres que eu já vi. Ela fala realmente aquilo que ela pensa. Cara, você tem uma ideia? Pode discordar, mas ela realmente pensa aquilo. Eu fiz um vídeo lá no meu canal falando a respeito dela e dizendo exatamente isso. Aí vem uma horda de não sei o quê. É, você está protegendo não sei o quê, que é mala. Não, primeiro que eu não vou nem responder um cretino. Mas é... Não, cara. E ela tem que dar a opinião dela. Ela tem que embasar a opinião dela numa argumentação. Eu discordo de um monte de coisas dela, mas tem outras coisas que eu concordo. E ela tem que dar a opinião dela mesmo. Cara, se você não quer saber a opinião de uma pessoa, para de seguir. Você, meu amigo, minha amiga, você está me seguindo nas redes sociais, isso aqui, né? Ah, o resto é mala, né? Poxa, para de me seguir. Que eu não vou mudar meu comportamento por tua causa. E ninguém tem que mudar comportamento por causa de fã, cara. Absurdo total. Você sempre teve essa concepção que todo fã é um idiota? Sempre tive. Tanto que eu, particularmente, eu nunca fui fã de nada. Por quê? Porque o fã, o fã, ele é incapaz de reconhecer. Cara, se eu não quebrar essa mesa hoje, eu não vou lá. Sinal que o podcast está bom. Se o fã, ele é incapaz de nem admitir, de perceber que o ídolo dele comete erros, lança trabalhos ruins, pode cantar mal, pode ser antipático. Ele não percebe. o fã, ele tem uma vida de merda tão grande, que nem medíocre, é uma vida de merda tão grande, que ele só vê sentido na vida dele ao demonstrar essa adoração absolutamente sem freio por alguém. É aí que ele se sente vivo. Ele se sente, para usar uma palavra que é muito usada, hoje eu acho horrível essa palavra, ele tem pertencimento a um grupo, não sei o que, por isso que todo fã é um idiota. Eu estou lembrando realmente, não tem como discordar de você não, porque os fãs da Deolane estavam lá na frente da prisão. Estavam lá na frente da cadeia, cara, da delegacia, pedindo para soltar ela. Fora que tem gente que estava ali porque recebeu um agrado. Teve, teve isso também. Eu sinto uma coceira no dedo quando eu falo nessas coisas. Será que vem a dinheiro? Fã da Deolane, cara. O que você faz na vida? Eu sou fã da Deolane. Eu tenho fã clube da Deolane. Sou fã da Deolane. Putz. Nossa senhora, cara. Ó, isso é equivalente a ser fã do seu macaco de automóvel, aquele chave de roda que tem no, sabe, um macaco que a gente levanta. Essa é a mesma coisa. Ó, o Levi mandou o seguinte, boa noite pessoal, em especial Regis. Poderia por gentileza comentar. Gente educada, tá vendo? O cenário do rap no Brasil, quem são os seus preferidos? Conhece o Criolo e Black Alien? Sim, conheço. Você sim, o que pensa? O Criolo, eu gosto de um disco de samba do Criolo. Ele tem um disco de samba que é muito bom. Os outros são muito irregulares. Qual que é o outro? Criolo e? Criolo e Black Alien. Black Alien, Black Alien. Black Alien era do Planet Ramp. É isso? Era, né? Binegão ou eu tô confundindo? Bom, enfim, eu conheço o trabalho do Black Alien. O Black Alien é muito louco, né? Mas ele tem um trabalho bem interessante. Agora, rap no Brasil, cara, tem um monte de grupos de rap sensacionais. Não é só os Racionais, é o de Menos Crime, esse dano da Antigua. É, o Facção Central, o Câmbio Negro, Pô, tem tantos, Capovilhão 9, tem um monte de grupos maravilhosos. Regis, o que acha da orquestra de São Paulo, Sala São Paulo? Acha que é possível colocar as diferenças de lado? Aliás, ele mandou várias perguntas junto, né? Primeiro uma, se acha da Sala de São Paulo? E depois, se é possível colocar as diferenças de lado com o Nando Moura e gravar um podcast juntos? Não sei quem é Nando Moura, cara. Não sei. Não sabe? Não sei quem é Nando Moura. Agora, com a Orquestra São Paulo, a Sala São Paulo é o melhor lugar para você assistir um show, não necessariamente uma orquestra, é um lugar com a melhor acústica da América Latina, sem sombra de dúvida. O Nando Moura é um roqueiro aí do YouTube, tá? Se você quiser pesquisar o canal dele aí, Nando Moura. Nunca ouvi falar. E o vinheteiro disse que a Sala São Paulo não vale um real no ingresso. Pô, vinheteiro, aí você tá forçando também, né? Aí você tá forçando o personagem, né? Para, você tá brincadeira. Eu vi espetáculos de música erudita incríveis lá, cara. Imagina. Lugar incrível. A Sala São Paulo tá no lugar mais deteriorado um dos locais mais deteriorados da cidade de São Paulo. Que ali é a Estação da Luz, tá um negócio decrépito. Mas ali é um oásis. Um oásis de cultura e um oásis de música. A Sala é incrível. Vinheteiro, você tá louco, vinheteiro. Eu perguntei pra ele porque ele, se não tinha vontade, tocar lá, se você já recebeu o convite, disse que passa longe. Ah, vinheteiro, para, para. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei Diretrizes e Bases e Educação 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão e segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnica, administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.